Como é que a gente pode definir anorexia? São aquelas pessoas que fazem um jejum auto-induzido. Não é que essas pessoas não tenham fome. O grande objetivo da anorexica é chegar a não se alimentar. Isso é atingir a glória. E a personalidade dos anorexicos é a seguinte, são perfeccionistas, eles tendem a se auto-superar e eles querem chegar a uma perfeição. E essa perfeição é não comer e ter um corpo esquelético. Vocês têm uma auto-imagem distorcida também, né? Totalmente. Quanto mais esqueléticos, mais se acham gorda. Com 30 quilos, estão achando que tem 90. Enorme de gorda. Então vai começando a perder a percepção da auto-imagem. Então são meninas com 18 anos, 19 anos, estão com osteoporose. Estão com subnutrição, consumo de massa muscular. Não é uma coisa pouca. E fica horrível. E aquilo é tido como aperfeição. Então a anorexia, o grau de mortalidade é muito alto. Essas meninas morrem de subnutrição, de desidratação, né? E de arritmia cardíaca, por falta de potássio, por falta de cálcio. É muito alto. E o que a gente vê é que a personalidade do anorexico é muito semelhante ao do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. É aquela coisa perfeccionista. Ela tem que atingir aquele padrão. Só que tem que essa perfeição estar toda voltada para a estética, para o físico. Mas se a auto-imagem está distorcida, também é impossível chegar a essa perfeição. Claro, até porque, primeiro que não existe essa perfeição. Até porque o padrão que é posto como perfeição, é um padrão inexistente. Mas faz assim, o padrão, o ideal é 25 quilos. Mas ela chega aos 25 e continua achando que estão com 60. Passa a ser 18. Ah, tá. Aí passa a ser. Nunca, nunca satisfaz. Então é uma coisa muito grave. Esse tratamento, ele se dá com o psiquiatra e psicanalista, com o psiquiatra. Quer dizer, é só medicamentoso? Não, não é só medicamentoso. Não, não é só medicamentoso. Porque tem que passar para algum lugar, né? Não, tem que reunir tudo, Lê. Tem que dar uma organizada nisso. Tem que reunir tudo, porque o grande... Ele tem que ter uma nutricionista, porque também ela não vai poder começar a comer assim. De jeito nenhum. Em um momento, pode detectar que aquilo pode ser tratado como anorexia? Esperar ficar mais gérrimo, mais quálida? Não, primeiro que na anorexia sempre há uma perda de peso violenta. Não existe uma manutenção. Isso é meio pedavérico. No caso das meninas, uma das primeiras coisas a acontecer é a perda da menstruação. Então, começa a haver amenorréia. Então, é o que eu digo. Uma mãe que todo mês fica reclamando que a filha não enrolou um ódicezinho direitinho, e de repente não tem mais esse problema, tem que se ligar que tem alguma coisa errada. Essas pessoas vão começando a perder massa muscular e ficando flácidas, porque a massa de gordura já foi. E existe uma coisa também que é muito comum hoje em dia nas adolescentes, são essas adolescentes que desmaiam. Porque a anorexia vai levando à desidratação. Não afeta só as meninas, os rapazes também, né? Não, também afeta os rapazes. Ah, rapazes e anorexias. É, é muito raro, na bulimia não, na compulsão alimentar não, mas na anorexia é muito raro, mas de 10 anos pra cá a gente vem, o número vem crescendo. Agora, é interessante que no caso dos homens, né, é mais comum uma perseguição pela massa muscular do que pela magreza. Mas quando há nos homens, no caso da anorexia, o que acontece também, há um retardo do desenvolvimento das características sexuais. Então, demora começar a botar barba, demora começar pelos, a massa muscular não se manifesta, a voz não tende a mudar. Mas o que que os pais podem considerar um alerta? Por exemplo, na bulimia, que é muito mais comum, você nota que os adolescentes começam a não fazer nenhuma refeição com os pais. E quando fazem? Ficam lá brincando com a comida, tá, 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 pai, essa comida faz bem pra isso, faz bem pra aquilo, porque entendem tudo de comida. Então, o pai e a mãe acham que eles estão, assim, super entendidos de saúde. E sempre dão um jeitinho de levantar, porque eles vão ao banheiro vomitar. Será que falta... E aí tem um sprayzinho pra tirar o cheiro do vômito, tem a bala de hortelã, quer dizer, esse ritual é muito característico. É porque a gente que convive todo dia, a gente não quer ver. Pois vamos combinar que tem que prestar atenção, né? É. Porque essas coisas não são da noite pro dia. Não, nunca. Quer dizer, ninguém chega aos 25, 30 quilos. Nunca. Né, porque não almoçou ontem. Essas meninas chegam ao ponto de chupar gelo. Pra não comer. É, pra amortecer. E porque o gelo, como faz uma vasoconstricção total, né? Porque encolhe os vasos, diminui a absorção de qualquer comida que você venha comer. Então, dá uma sensação de saciedade. É uma... Demórias. Várias técnicas. Várias técnicas. Não, várias, várias. No caso das bulímicas, por exemplo, os dentes costumam ficar totalmente destruídos, malte. Vão ficando escurecidos por causa dos vômitos, do ácido, né? Que vem. Então, geralmente, as meninas ou os rapazes bulímicos têm um calo aqui ou aqui. Que é o que eles utilizam pra forçar vômito. Porque isso se força cinco, três vezes, quatro, cinco vezes ao dia. O mal estar em não ter um corpo daquele padrão é muito pior. É mesmo, irmão.